Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em unidades familiares. Outros grandes felinos vivem vidas solitárias, exceto quando produzem ou criam filhotes. Um bando de leões pode incluir até três machos, uma dúzia de fêmeas e seus filhotes. As leões são as caçadoras primárias, enquanto os machos dominantes são responsáveis por proteger o território do clã. A presa do leão inclui antílopes, zebras, guinôs, búfalos e outros animais da pastagem. Esses animais costumam ser maiores e mais rápidos do que um leão individual. Caçando juntos, os leões são capazes de exaurir e matar suas presas. Esse búfalo ficou isolado de seu rebanho e corre um grande risco. Os búfalos parecem ser as presas preferidas dos leões. Sempre travam grandes batalhas no velho mundo. O búfalo fica assustado com os felinos. Especialistas da vida animal dizem que um único leão não é capaz de vencer um búfalo adulto sozinho. O búfalo corre. Ele quer escapar dos predadores. Búfalos são nidos. Vivem grandes rebanhos e quando o membro é atacado, eles logo procuram uma forma de ajudar o necessitado. O leão ataca o búfalo e derruba ele com tudo. É impressionante! Quando um búfalo fica longe de seu rebanho, ele corre um grande risco de vida, pois até mesmo hienas são capazes de atacar. O búfalo foi ao chão e tenta escapar, mas o leão é forte. Quando um búfalo está fraco, seja pela velhice ou por causa de doença, ele pode ser dominado com maior facilidade. Ele é dominado e logo a leoa chega para ajudar o leão. Leões são espertos e bem unidos quando o assunto é capturar uma presa. O leão morde a garganta e tenta assim abater o búfalo. Um leão mata primeiro para depois comer. Fazendo isso, ele evita ser surpreendido com o ataque de um animal ainda vivo. Mais leões aparecem e o fim do búfalo está decretado. Um búfalo pode até enfrentar e lutar contra um leão e pode até escapar com vida. Mas para esse búfalo a situação está complicada. Quando o búfalo fica muito isolado de seu rebanho, ele não pode contar com a ajuda dos familiares. Esse leão mexe com a leoa e saem de perto do búfalo. Quando um búfalo está saudável, ele tendo a oportunidade tenta escapar da morte. Mas esse não reage muito. Ele está sendo sufocado pelo leão. Mesmo sendo animais grandes e fortes, os búfalos são presas. E mais cedo ou mais tarde, um búfalo tem seu encontro com a morte. Tem um encontro com leões. O búfalo continua sendo sufocado e será devorado. Diz aí, acha que esse búfalo estava doente? Reparou que ele estava com a língua de fora lá no início do vídeo? Reparou que ele estava com a língua de fora lá no início do vídeo.